Sr. Presidente, a bancada do Partido dos Trabalhadores, na sua integralidade, V. Exª, eu, deputado Valdeque Carneiro e a deputada Zaidan, nos reunimos ainda há pouco, debatendo dois assuntos. Um, esse projeto, que a linha do que já foi dito aqui, eu até acho, deputado Elian Marcoelho, que diante da enorme brutalidade de outras medidas do pacote, como querer impor o aumento da contribuição previdenciária, como querer congelar uma série de gastos em responsabilidades grandes com a população do governo do Estado, esse projeto não é, digamos assim, uma tragédia. Ele é um paliativo em que, mais uma vez, o Estado tenta antecipar a receita, mais à frente, essa receita vai faltar, que não resolve nada. Mas eu repito, num primeiro momento, nós também apresentamos várias emendas. Uma das emendas, deputado Jânio, é para impedir que o efeito desse projeto, se vier a ser aprovado, se estenda para o próximo governador. Se ele for aprovado, os efeitos têm que ser dentro do mandato do governador Pesão. Mas eu queria dizer, senhor presidente, que nós somos radicalmente contra as medidas brutais do pacote. E comparando com a brutalidade do pacote, essa medida não é, inclusive, das mais complicadas. Portanto, nós estaremos acompanhando, realizando o debate, e no devido momento, quando a votação for realizada no plenário, nos posicionaremos. Mas o segundo assunto que discutimos, eu queria pedir à V. Exª que fizesse a gentileza de anuir a uma solicitação que farei aqui, que é a publicação nos anais da Casa de uma nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, assinada pelos quatro, pelos três deputados e pela deputada, repudiando com firmeza a barbárie, a violência, a agressão, a perseguição pelas ruas do centro da cidade, da Candelária até a Glória, de várias pessoas. Não foram só parlamentares, não. Teve parlamentares, sim, de diversos partidos, mas teve sindicalistas. E teve cidadãos que não estão investidos de nenhum cargo, que estavam lá simplesmente se colocando, se manifestando, contra a brutalidade da destruição de direitos previdenciários e de direitos trabalhistas. E nós estamos mais ainda preocupados, deputado Heléu Marcanes, que está virando moda. Chegaram ao auge no dia 28, mas no dia 31 de março, as redes sociais mostraram um policial apontando e jogando bomba de garra lacrimogêneo dentro do amarelinho, onde tinham pessoas, a maioria delas, nem manifestantes, eram tomando chope e assistindo um jogo de futebol. Então nós só estamos uma nota repudiando, evidentemente, essa barbaridade, essa crueldade, essa violência que levou ao hospital várias pessoas. A própria rede de televisão foi obrigada a mostrar, embora querendo esconder, uma manifestante que tomou 21 pontos no pescoço, atingida por uma bala de borracha, sem estar significando nenhuma ameaça. E eu concordo com as pessoas aqui o seguinte, a brutalidade tem sido executada por membros do batalhão de choque, mas a responsabilidade é de quem evige, porque é até estranho, eu vi no início da grava geral, estive lá nas barcas, estive em outros chocais, sempre a polícia acompanhando e não estava barbarizando. De repente, de uma determinada hora para frente, perseguem inclusive pessoas que não estavam manifestando, claramente simbolizando que veio uma ordem de cima. e estranho, porque agora não é apenas um batalhão de choque, as forças de segurança instaladas aqui no Rio também, estão começando a se tornar uma ameaça para manifestantes. E está na hora da Assembleia Legislativa discutir, deputados veteranos, como o deputado Carlos Mink, que casa do povo é essa que vê a brutalidade em cima de manifestantes e ela continua cercada pela Força Nacional. Eu vi alguém na rede social falando isso, que enquanto eles apanhavam, os deputados estão aqui... Eu não estou protegido por ninguém. Nós não solicitamos que a Força de Segurança Nacional, que tem uma responsabilidade e um papel importante, permaneça meses a fio, acampada aqui dentro da Assembleia Legislativa e agora comece a significar uma ameaça para manifestantes. E eu digo o seguinte, nada de querer satanizar os policiais que estão lá na ponta. Nós temos que cobrar as responsabilidades de quem manda, de quem decide, de quem orienta. A nossa nota e a nossa nota cobra também, que deve vir aqui na casa, deputado Zaqueu. O secretário de Segurança, doutor Roberto Sá, ou o comandante-geral da PM, esclarecer esses fatos e dizer que atitudes estão tomando. Portanto, a bancada do Partido dos Trabalhadores, não sozinha, mas ao lado de deputados e deputadas dessa casa, de outras bancadas, que é de forma veemente, de maneira firme, dizer que não aceita, que não compactua, que não vai de forma nenhuma ficar calada e deixar de atuar aqui dentro na casa e nas ruas, em solidariedade ao direito de manifestação de trabalhadores de todos os segmentos sociais. Eu olho aqui várias companheiras deputadas. Vou repetir pela décima vez, é ou não é uma violência ou uma brutalidade quererem mudar a legislação trabalhista? Deputada Rechuan, que é médica, e agora, querer que a mulher gestante, grávida ou em período de amamentação, possa trabalhar em local danoso à saúde dela e, portanto, do bebê. Eles recuaram, em parte. Disseram que agora não pode ir em lugar de risco máximo, mas pode ir em risco médio e mínimo. E que ela ainda está protegida, que se ela pegar um laudo médico, ela aí pode se recusar. Mas qual é a trabalhadora isolada que vai pegar esse laudo médico? Vai ser o departamento médico da empresa que vai determinar. Essa é uma das violências, essa é uma das brutalidades que está levando milhões e milhões de pessoas às ruas por esse Brasil afora, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu quero dizer aqui que, com relação ao projeto, vamos continuar olhando, fazendo debate. Achamos que é um paliativo, mas que não tem a brutalidade do restante do pacote, mas a brutalidade mesmo. Aliás, o deputado Valdeck fez até uma paródia. Estamos discutindo aqui o fundo de equilíbrio fiscal e nós estamos vendo o uso desequilibrado da força, a violência se espalhando pelo Estado, a população clamando por policiamento em vários locais e a força de segurança, a deputada de Olhar, começando a se tornar uma ameaça para manifestantes pacíficos. E policiais amando daqueles que os coordenam, perseguindo, que não foi simplesmente julgar bomba de caixa para dispersar um grupo que pudesse estar se excedendo, que pudesse estar... Eles andaram, eles perseguiram pessoas da Sinelândia até a glória. Eles balearam pessoas que claramente não estavam significando ameaça nenhuma. E nós queremos aqui aproveitar esse espaço, pedindo à Vossa Excelência que aceite a publicação nos anais da nossa nota da bancada do Partido dos Trabalhadores, dizer, como aqui falou o deputado Anderson Quartalmente, não se trata apenas de ser contra ou a favor da destruição de direitos trabalhistas. Nós somos radicalmente contra a destruição de Previdência e dos direitos trabalhistas, mas se trata de unir todos aqueles que sejam a favor da liberdade, que sejam a favor da democracia, que sejam contra a barbárie. E contra a barbárie, o direito de manifestação, o direito de circular livremente pelas ruas, o direito de tomar chope no amarelinho e assistir um jogo de futebol, tem que ser garantido. Quanto à repressão, é fundamental que a Casa demonstre altivez, demonte firmeza e cobre que o Comando-Geral da PM ou o Secretário de Segurança venham à Casa, prestarem esclarecimento e tomem atitudes para que esses partos não sirvam, repito. É isso aí, Sr. Presidente, é essa a nota que queríamos registrar, dizendo que essa é uma atitude da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas temos que clareza que essa questão vai muito além de qualquer um dos partidos que tem representação na Casa e soma todos aqueles partidos que defendem a liberdade e que defendem a democracia.